Tá começando mais um programa Cidade Alerta com o nosso amigo Danilo E eu queria mostrar pra vocês, correto, uma cidade Percy, Percy já sabe que esse interior é desse jeito Pensa no seguinte, uma cidade, coloca meu filho, dá trabalho, põe na tela Essa é a cidade Pensa no seguinte, essa cidade era para estar asfaltada Como vocês vêm, nada foi feito Vai vendo, coloca aquela imagem Coloca meu filho, dá trabalho, olha só É um amaceiro, é um sapeca iaia de lama daqui É um sapeca iaia de lama de lá Autoridade não toma jeito, meu Deus Conta pra outra foto meu filho, pensa no seguinte Essa imagem, essa imagem é da orla da lagoa Era o plano que tinha pra cidade, correto, que ia ser uma cidade maravilhosa Mas a verdade, a verdade você vai ver já já A verdade é que pra chegar nessa cidade tem que pegar um pau velho, correto É poeira daqui, é poeira de lá Você só pode viajar É, você só pode viajar com roupa escura Porque se você for de braço meu filho, você chega da cor do bar meu filho Pensa no seguinte, corta pra próxima foto linda imagem Olha só Isso aqui, isso aqui é o que se diz ser uma ponte, correto Dá mais, chefe, câmera, puxa mais um pouco por favor meu filho Eu não tô vendo o que que tá caindo, pensa no seguinte Isso aí, supostamente é um caminhão, correto Um caminhão que ao vir pela BN não conseguiu evitar a tragédia E passar pela essa ponte de madeira caiu, correto Eu queria mandar um aviso Para o próximo prefeito assaltar a divisa, correto Tomar vergonha na cara e assaltar essa cidade Ou pelo menos tentar brigar na justiça Pensa no seguinte A população do salto correto Está revoltada de ver carro quebrar na rodagem O pessoal passa uma patroa e fala que tá igual um tapete Pensa no seguinte, meu filho Voltando aqui por cidade alerta Eu vou mandar um abraço especial Para toda saltença e saltença de salto da divisa